Se você está vindo para o Paraguai tem que conhecer essa loja com muita coisa linda de cama, mesa e banho Você vai amar, olha só Oi catizada, tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy para mais um vídeo incrível na nossa fronteira Fácil Iguaçu, Paraguai e Argentina, sempre trazendo novidades da cidade da Leste para vocês Quer ficar afiado em compras Paraguai? Esse canal aqui é todo seu E hoje nós vamos visitar de novo o Bazar 43, lembrou? Lembra do Bazar 43? Se você não lembra, você não está me acompanhando direitinho aí Gente, já mostrei para vocês, mas tem muita novidade Sim, eu tenho mais coisas para mostrar para vocês Por isso que eu sempre volto, eu digo para vocês, vale a pena sempre voltar O Bazar 43 oferece um monte de coisas lindas para a casa de vocês Cama, mesa e banho Sabe aquelas coisas para deixar a sua casa um arraso, uma preciosidade, uma mimosidade? Mimosidade, existe essa palavra? Não sei Mas o que existe essa loja maravilhosa para você visitar E ela fica, essa que eu vou te mostrar, fica na Galeria Marcel Se você não sabe onde é, fica até o final do vídeo Porque lá eu vou te mostrar como que chega É muito fácil, é bem localizada São três lojas do Bazar 43 Duas são bem nos centrinhos e essa em específico Você vai ficar assim, um arraso Você vai pensar, meu Deus, como que eu não conhecia essa loja? Bom, você vai conhecer agora, então vamos! Eu já mostrei em outros vídeos onde há localização Ela fica aqui no finalzinho aqui Da Galeria Marcel, ó A gente já tem esse cantinho expositor aqui Que uma outra vez eu também mostrei para vocês Olha só que linda Ai, que você faz sucesso, né? Eu mostro para vocês essa mantinha que brilha, né? Vocês adoram Olha que coisa mais linda Acho que essa é a que brilha Ó, tem outras cobertinhas ali Olha só que lindas essas cobertinhas aqui Ó, ai que delícia Adorei as cores Amei as cores Tem muita coisa maravilhosa aqui, né? Olha só Olha que bonita essa cor Gostei, é uma cor de pitoco Cor de pitoquinho Tapetinhos tem também E olha que diferente que está a vitrine Ó, que está a vitrine, ó A fachada A fachada, a vitrine está aqui Olha que diferente que está a vitrine dessa vez Porque temos algumas pelucinhas aqui dessa vez, ó De porquinho Tem pelucinhas Tem almofadinhas aqui, ó Olha só Aquelas que eu mostrei ali para vocês Ai, eu amei aqueles trilhos ali, ó A gente já vai entrar lá para ver tudinho de perto E eu queria antes já mostrar aqui para vocês, né? Então vocês já sabem, né? Fundinho aqui da Marcel Aqui pertinho da Galeria Zuni Olha, vão ter várias coisas para eu mostrar aqui para vocês Eu já amei essa peça aqui, ó Olha só que coisa mais linda Eu acho que é uma que eu mostrei ali na frente para vocês Parecido Olha que lindo Que coisa mais linda esse trabalho, hein? Nossa, muito lindo Olha só que lindo Olha só para as crianças Cortinho das crianças Maravilhoso Bem macio Agora, essas coxas aqui, ó Acho que essas daqui Essa aqui é a Queen Que ela estava me contando Vocês não têm noção Que macio É super macio Esse Queen, né? Que você estava me falando, né? Dá para usar numa Queen ou King? King também, aham Cabe nos dois, ó Intermédio Aham Várias cores, ó Tem cores neutras aqui, ó Tem aqui, aham Tem outras cores aqui Vai ficar super bonito São três peças, ó Ele é tecido de malha com fibra de soja Fibra de soja Ah, isso que ela tinha me falado Fibra de soja Fibra de soja Olha só Nossa, que diferente Aham Nossa, o toque é maravilhoso mesmo Muito diferente Quanto que é essa daí? Cento e sessenta reais Nossa, mas maravilhoso Eu amei, gente Vocês têm que vir e tocar nisso aqui Para vocês verem Que delícia que é Muito joia mesmo E o outro é dredom Esse é dredom Tecido, tecido Uhum Cento e trinta A tamanho Aí você vê, né Nossa, a gente vê a diferença mesmo, né Mas é lindo, ó Todo trabalhadinho aqui Esses daqui são cobre-leito, né Isso, né Cobre-leito, ó Tem assim, estampadinho Aí tem os lisos Liso não, né Porque ele tem um trabalho aqui, ó Esse é cem por cento algodão Dá para ver mesmo Na textura, né Nossa Esse aqui é quanto? Tamanho king Super king 215 215 Tamanho queen 175 175 queen Também o algodão Ele é dupla face 145 queen 145 queen Dupla face Esse é o algodão Sim Olha só, gente Dá para usar dos dois lados Olha só que bonito Bem trabalhadinho dos dois lados, ó Mostrar as cobertinhas aqui para vocês Tem outras opções aqui também, ó Essa aqui 45, ó Gente, ó Cobertinhas por 45 Tem as almofadinhas peludas aqui também, ó 25 reais Gente, os valores que eu estou falando são em reais, tá Sabe que os valores que eu falo aqui do Bazar 43 São em reais, né Olha só que lindo, gente Os trilhos Olha aqui Olha aqui Que lindos Ela está atendendo ali Por isso que aqui, ó Aqui eu preciso da ajuda para falar para vocês Olha só que bonitos Olha só que bonito esse aqui Olha Lindo, né Eu gostei daquele que eu mostrei para vocês Olha isso aqui, ó Que bonito Esse aqui é tipo aqueles quadrados de mesa, né Ó, para pôr na mesa, ó Quadradão de mesa Tem outros trilhos ali, ó Tem um cinza ali, ó Que eu achei já diferente É uma cor diferente Vocês viram que tem vários comprimentos, né Tem diferentes comprimentos de mesa Eu estou achando que isso aqui Será que isso aqui é toalha? Porque eles têm toalha também aqui, né Não, aqui é trilho, ó Já vou falar para vocês os valores, tá Vocês vão vendo Eu vou mostrando os detalhes Aí assim que ela puder voltar aqui Eu vou mostrando para vocês alguns valores Ah, não É o setzinho Só das fronhas É Duas opções de cores, ó Ai, olha que champanhe bonito, ó Será que vocês vão conseguir beber a cor? Olha só que chique Ó, com o outro lado também Chique, né Bonita as cores Tem muita coisa bacana Vocês que gostam, né De ver coisa de casa, né Olha quanta coisa bonita tem aqui Ai, olha isso daqui, gente Olha isso aqui Esse aqui acho que vai ser a toalha, hein Olha Olha o trabalho disso aqui Aqui está o outro lado aparecendo de trás Olha que bonito Nossa, linda, né Muito lindo Eu queria mostrar aquele cinza Eu queria ver aquele cinza de pertinho Olha que bonito Tem muitos lindos Ah, é Tem os tapetinhos assim, né Jogo de banheiro, ó Por 30 Ó, vem as três pecinhas, ó Tem outros tapetinhos felpudinhos aqui, ó Ah, e esses tapetes aqui, ó São muito legais para as crianças brincarem, ó Sabe esses tapetes grandes para vocês colocarem E joga na sala para as crianças brincarem É, né Quem tem bebê também, né Ai, quer colocar num espaço mar externo ali, né Que não quer deixar assim no chão Para a criança brincar em cima A gente, quando o Fefei era pequeno A gente usava muito assim Ai, tem assim, ó Vocês gostam de animal print? Tem, olha só, um sinha também aqui, ó Tem essas daqui assim, ó Essas mantinhas bem lindas também Ah, e outra coisa que tem, gente Tem uns blackouts aqui, ó Ó, esses assim, ó Olha só que bonito Tem assim, essas cortininhas, né Para quem usa essas cortininhas assim, ó Em casa Tem vários modelinhos aqui Olha esse daqui, ó Bonito, ó Ele é meio listrado, assim, ó Tem com marrom, ó Achei bem bacana E os tapetes, gente, olha O ursinho, ele vem com mantinha por dentro Cem reais Ai, o ursinho é com mantinha? Ai, que joia Que joia Esse tá vendido Cem reais Mas esse daqui? Sim Só esse daqui, ó Tem outros ali? Ai, esse também vem com... Ai, que legal, gente Vocês viram? Esse daqui, cem... Esse daqui, cê tá meia isso? Que legal, gente Vocês viram ela guardando a mantinha ali, né Cem reais Ai, gente, muita joia Ai, aquele que eu mostrei lá na vitrine pra vocês, ó Tá vendo o leãozinho ali? Com mantinha também, ó Ai, eu explorando aqui, ó Ai, esse joguinho aqui, ó Ai, esse é jogo de cozinha, ó Com outras peças Olha que bonitinho Ai, aquela... A jovenzinha, né É a jovenzinha que habita aí do outro lado da tela Olha aqui, ó Que lindo Olha Ai, gente, não fica assustado que desachando que eu vou falar os valores Que eu vou falar, tá? Vocês sabem que eu sempre tento falar Porque eu sei que se vocês fogem dos vídeos Quando eu não falo Olha que trabalho bonito É bem grande, né? É bem grande, né? Vocês viram, ó Ele vem aqui até o outro lado Tá dobrado aqui Então é bem grandão, ó Bem comprido Pra mesa bem grande Depois a gente vai vendo aqui O que ela me diz de tamanho Alguns que eu vou dizer pra vocês Olha só que trabalho bonito Gente, é muito bonito Muito lindo, ó Muito lindo, ó Ó, atrás Vocês querem ver atrás também, né? Olha só Olha isso aqui, gente Olha isso Olha isso Lindo, né? Ai, gente Olha que provençal Romântico Aqui eu tô fazendo bagunça Ai, ai Ela tá arrumando tudo aqui Ai, com azul Ai, que romântico Olha isso aqui que é romântico É cada um Olha só Gente, é muito lindo Olha só Não, é de se encantar É de se encantar Ó, esse é assim Piquitutinho Então, assim A gente tava vendo Falando aqui um pouco Dos trilhos, né? Aqui Eu queria saber aqui Dos tamanhos Aqui, mais ou menos É Trilho é 1,80 Um tamanho padrão Pra 6 e 8 cadeiras Tá O valor é 45 Tudo que for bordado Que tem detalhe É 45 Desses mais simples Que estão daqui pra cá 40 reais 40, 45 reais Pra vocês terem uma ideia Isso daqui é toalha de mesa Toalha de mesa Toalha de mesa 45 45 45 É que nem aqueles ali De cima, né? Que eu tava mostrando, né? Sim, o mesmo É o mesmo, né? 1,80 Pra 6 Tá Então tá bom Aqui Aí tem uns De 1 metro 20 reais 20 reais 20 reais Centro quadrado Centro quadrado 45 reais 45 reais Eu vi que tem esses quadrados Dá pra colocar mais essa quadrada Redondo também Tem o mesmo valor Tá Redondo Aí eu vi que tem redondo A partir de 110 É, já dá pra ter uma boa ideia Promoção É Uma almofada Eu vi É, eu vi Essas daí Eu vi que eu vi o valor ali Eu mostrei As que Essas lá de fora São as que brilham, né? Sim Aquelas lá, né? Todas elas Aquelas lá Que eu mostrei antes ali Aquelas lá Tão quanto? Tamanho solteiro é 35 Tamanho casal 50 reais Ah, tem casal daquela lá também? Tem casal Daqui também pra lá É tudo casal Ah Deixa eu mostrar então Ó, gente Todas elas brilham? Todas Ó, gente Que vocês Teve um vídeo que eu mostrei Vocês ficaram bravos Que eu não falei Os valores, ó E eu não sabia que tinha de casal, ó, gente Essas são de casal, ó E tem tamanho solteiro E tem tamanho solteiro Porque tem criança que coloca na cabeça E fica Ah Tamanho mais neutro Mais velho Essa então é quanto? 35 35 é aquela? 50 Então tá bom Essa aqui é nova 65 Com peles de carneiro por dentro Ah Essa é aquela que eu tava mostrando lá, né? Nossa, achei muito lindo Isso aí 75 65 65 Nossa, achei muito lindo Isso aí É tecido plus Pra quem é bem alérgico Muito bom 65 reais também Pelo De tarde Nossa, essa que ela tava falando Do Do Coisas de carneiro Do pelo de carneiro É essa aqui Que eu mostrei bem no início do vídeo Gente Ai, é muito linda Essa aqui, gente E eu queria falar um pouquinho Que Geralmente eu não falo De Você tem o lençol aí, né? Eu nunca Acho que eu nunca falei Dos lençóis Se você puder mostrar Alguma coisa pra gente Esse é 1200 fios Olha, gente Olha que lindo Tem um desenho Americano Você toca Sente o tecido dele Esse vem com Bordado na fronha Na fronha Tá O lençol é liso Tá O mesmo 1800 fios Totalmente liso Pra pessoa que tem Toque Gosta tudo liso Sim Pra esses detalhes Esse aqui Que tamanho Que você falou? Esse tem tamanho Queen Queen Tá Queen Esse tem todo tamanho Tem castal Solteiro Queen Esse Queen Por enquanto Tá Certo Esse 1800 fios Linha hoteleira Eles tem Algodão Tecido parcal Tocar Você vai sentir A diferença Desse clube Dá pra sentir Bem a diferença Valores 85 Casal Queen 95 King 110 Tá E esse daqui? Só pra ter uma ideia Assim Casal 60 Queen 65 King 70 E branco Você tem Deixa eu só mostrar pro pessoal Um que é Só pra mostrar Igual, né? É Tem cores Olha, pessoal Então assim Só pra vocês verem Tem outras opções de cores Aqui, né? Esse daqui E com outras opções de cores Né? A maioria Está em mais cores É Ó, gente Enfim E mais, né? Você vem aqui Você vai explorando Tem bastante coisa pra ver Né? É muito legal Então, toda vez Eu me perco De tanta coisa Pra vocês verem Eu vou ir ali na frente Agora pra mostrar pra vocês De novo A localização Como que vocês chegam Se vocês não viram Nos outros vídeos, né? Então, qualquer coisa Vocês vêm aqui A Jéssica vai atender vocês aqui Maravilhosamente bem Mostrar tudo pra vocês, né? E é isso, gente Ó Ai, é sempre um encanto Sempre tem novidade também, né? Jéssica Sempre bastante coisa nova Bota no Facebook É É Quando tem novidade, chega É, então tá Se quiser separar a mercadoria Tem cores que vem só uma Aham Se separar a gente Só pagado por fixa Aham Então tá bom Obrigada, Jéssica Eu já tô saindo aqui Da Marcel E eu vou mostrar pra vocês Então, se vocês que ainda não lembram, né? Como que chega Eu vou deixar a tela No modo ampliado Que aí fica bem facinho De vocês verem, ó Ali tá a Galeria Marcel Não sei Acho que vocês vão conseguir ler aqui, ó Galeria Marcel Vou voltar aqui, ó Ai, ali não tem como deixar Não conseguir ler, ó Do lado tem uma lapetezqueira aqui, ó Ó lá a Monalisa, ó A Monalisa tá lá, ó Uma lapetezqueira bem do ladinho aqui, ó A Marcel Aqui é a Lafayette Perfumes E aqui, gente, é a Mega Como é que vocês não vão saber? É do lado da Mega Eletrônicos, gente, ó Marcel Mega Eletrônicos Ali tá a Galeria Zuni, gente Então é muito fácil De vocês encontrar Vem nessa entradinha aqui Lá no fundinho Vai tá, então O Bazar 43 E aí vocês vão lá Fazem suas compras com a Jéssica Maravilhoso, né? Então, bem facinho De vocês encontrarem Lá do esquerdo aí Da avenida principal aí Da cidade de Leste Vai dizer, vai dizer Eu não disse pra você Que valia a pena demais Muito 10, né? Então não deixa de visitar Na Galeria Marcel Bazar 43 Muita coisa Tá sempre chegando coisas novas Sempre vejo novidades aí deles, né? Eu acompanho sempre as redes deles É muito legal Então fica de olho Anota aí na tua listinha Não dá pra perder Sabe aquela listinha Que você tá assim, ó Gente, essas daqui Não tem jeito Tenho que visitar Então aí Ótima dica pra vocês Ó, eu vou esperar você No próximo vídeo Mas você já sabe, né? Então não sai desse vídeo Sem antes assim Apertar alguns botões Ah, e não sei Deixa seu comentário Ai, tô com preguiça De escrever um comentário Muito comprido, né? Pelo menos uma curtida Vamos combinar assim Uma curtidinha Então tá bom É, gostei Enfim Ah, assim Alguns botõezinhos aí Então tá bom Um beijo E nós nos vemos No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau